O corpo foi encontrado caído em cima das pedras no córrego Cascavel, no setor São José. No bolso do rapaz foi encontrado um documento com o nome de Anderson dos Santos Silva, de 30 anos. A polícia militar foi comunicada sobre o corpo por volta das 9h30 da manhã. Pessoas que passavam por aqui viram o rapaz caído lá embaixo e então ligaram para a PM. O resgate foi feito rapidamente também pelos homens do corpo de bombeiros. Que ficaram com medo por causa do tempo fechado. Eles tinham receio aí de que esse corpo pudesse ser arrastado. Pessoas que passaram por aqui contaram à polícia que o corpo é de Anderson dos Santos da Silva, conhecido também como Falamansa. Ele seria morador aqui da região, trabalhava em uma padaria próxima aqui ao córrego Cascavel e seria usuário de drogas. A polícia ainda não sabe o que aconteceu. A perita do caso não gravou entrevista, mas disse que o corpo estava no local há poucas horas e que os únicos ferimentos encontrados estavam na região da cabeça. A polícia técnico-científica não soube falar se ainda poderia ser uma arma cortante ou arma de fogo. Então não tem como dizer no momento se pode ter sido algum tipo de arma. Então não tem como dizer no momento se pode ter sido algum tipo de arma.